Experimente a nova plataforma da 5GBet. É isso mesmo. É um aplicativo, uma casa de apostas nova, que abriu e que você simplesmente, ao se inscrever, utilizando o link ou o QR Code na descrição, te dá R$ 5,00 de verdade. E você pode sacar esses R$ 5,00 a qualquer momento, a partir de R$ 1,00, se ele está te beijando de apostas. E não é mentira. Não é mentira. Você pode, inclusive, tirar as suas dúvidas através do meu WhatsApp particular, que eu saio e vou te esquecer as suas dúvidas. E é verdade do que eu estou falando. Utilize e faça as missões, que eu já vou explicar agora, depois do vídeo. Você vai receber realmente R$ 5,00. E se você tiver sorte com esses R$ 5,00, você vai jogar em jogos que é a partir de R$ 0,05. É isso mesmo. Se R$ 0,05, R$ 0,10, e você vai conhecer. E se você tiver sorte, você vai poder multiplicar esse valor e poder sacar a partir de R$ 1,00. Eu disse R$ 1,00 mesmo e depósito a partir de R$ 1,00. Então, vamos lá para o vídeo, então, que eu vou te explicar como é que você pode, então, utilizar, proceder para ganhar R$ 5,00 na 5GBet. E você vai ver que realmente não é, você precisa assistir anúncio e que não é esses outros anúncios aí que é só blá blá blá. Tanto que eu estou deixando meu ato sair para você, particular para você, e realmente falar comigo e ver que realmente eu não estou falando a mentira. E é a verdade. Vamos lá, vamos lá. Então, para você receber R$ 5,00 de bônus na 5GBet, somente se inscrevendo no link da descrição que você está disponível na descrição ou na tela, ou utilizando o QR Code, lendo no seu smartphone o QR Code, ou digitando no seu navegador o link que eu deixei disponível, você simplesmente, você entra na página da 5GBet e simplesmente se inscreva. É simples. Entrando no site, você simplesmente vai criar um usuário e criar uma senha. É simples. Vou dar um exemplo. Você cria um usuário, como por exemplo, Duarte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E você cria a sua senha, como por exemplo, Duda 1, 2, 3, e registra-se. Pronto. Você já se inscreveu. Então, após isso, no link inferior em promoções e na parte superior, clique em missões. Então, você realiza as missões. Depois, você vai ganhar R$ 2,00 por abaixar o aplicativo e fazer o primeiro login dentro do aplicativo. E você vai receber mais R$ 2,00 ao inscrever-se no Instagram, no Telegram. Você vai receber mais R$ 1,00. E mais R$ 2,00 ao você entrar novamente no seu navegador, no seu celular e salvar a página e recarregar a página offline baixada. Pronto. Você recebeu R$ 5,00. E esses R$ 5,00 você vai poder jogar sem necessidade de primeiro depósito. E até mesmo, depois, se você tiver sorte, ganhar mais, você poderá sacar a qualquer momento sem necessidade de primeiro depósito. Porém, se você quer receber mais bônus, você terá várias opções, como também o primeiro depósito. Lembrando-se que o saque é de R$ 1,00 a partir de R$ 1,00 e também depósitos a partir de R$ 1,00. É isso aí. R$ 1,00 a partir de R$ 1,00.